E o Ninho se engajou esse ano, ele foi convocado, ele adorou a vida militar, queria seguir carreira, tanto que ele havia feito já um curso para casa, estava somente aguardando a retipação da família, que a família também não tem nenhuma animosidade, ela estava na parte, que a gente tinha uma patatidária, ali é outra família que está com certeza sofrendo tanto quanto a gente.